Vejo você no inferno Na verdade são 10 ou 11 Fangames de muita qualidade Que eu conheço Eu não conheço todos evidentemente E também não quer dizer Que os que eu deixar de fora Vão ser ruins Basicamente são jogos Que você Pensa que é oficial Não tem muita gambiarra, é tudo bem combinadinho O estilo tudo certinho e tudo mais Outra coisa interessante também é que esse aqui Vai ser o nosso especial de 3 mil inscritos Eu só não sei se vai dar tempo pra carregar Porque o canal já tá com Nesse momento né Com 2.960 Assinaturas né Assinantes Depende da internet, eu tenho que editar também e tal Tem alguns jogos que eles não Acho que tem pelo menos um que não tem nem na Game Run Que eu tô enrolando pra colocar Sempre acabo esquecendo Mas não é por falta de qualidade É pelo contrário, estar nessa lista é que é muito bom Ah, outra coisa também Isso é mais superficial Vou falar brevemente Pro vídeo não ficar maior do que ele deveria ser Começar com um Que tem muito a ver aí Com a Game Run Inclusive fez muito sucesso Os dois vídeos Ou três que tem no canal Que é o Mini Doom Ela é uma paródia do Doom em 2D É um jogo de plataforma Ele foi desenvolvido no Game Maker Pela Calaveira Studio A Engine Foi desenvolvida pelo Feb Porcel E os gráficos e animação pelo João Carlos Porcel Acredito que devam ser irmãos Ele tem estilo retrô Ele é muito divertido E tem assim É bem Run Gun né Pelo menos Até hoje que eu entendo Sobre esse gênero As animações também são muito fluidas Os gráficos são pixel art né E tem uma trilha sonora muito bem feita E parece conter versões Das músicas originais Fã Game Run Acho o número 7 A partir do primeiro Mini Doom E tem a sequência Que é o Mini Doom 2 Que pegou o Mini Doom E levou a outro nível Colocou mais armas Mais monstros Colocou um sistema De um mapa tipo o Super Mario Alguns Super Marios tem né Que você vai para o mapa Para uma fase e volta Se você quiser Tem realização Tem muita coisa Muito bom mesmo Viciante Eu estava Tem um vídeo dele De eu jogando Sem comentar E depois eu falei Que eu ia continuar jogando Comentando Mas até agora Não deu tempo Para fazer Vale a pena demais Mini Doom Tipo Não parece jogo Eu não sei se o cara Usou aqui Deve ter ampliado A engine Que o cara Fez lá no Game Maker O Game Maker Com conhecimento E criatividade E criatividade Você faz coisa Fantástica nele Muito bom Agora que vou para o segundo Que é um que eu estou enrolando Para colocar Mas não é Por falta de interesse É porque eu estava Querendo fazer um vídeo Sobre ele Porque ele é muito bom Mesmo Era um Biremap Chamado Marvel First Alliance É também De um brasileiro Também não É o primeiro Jogo brasileiro Que eu estou citando Aqui nessa lista É o Z Vitor Ele já tem Inclusive Tem até uma sequência Que tem Eu vou deixar o link Vou deixar nas nossas Episódios Que é o Infinity War Já tem aqui A sequência no Game Jolt Foi lançada há um ano Lá Tem para Windows E para Mac Ele tem aqui Trinta Personais Selecionáveis Quatro modos de jogo Mais oito estágios Em sete níveis Mais dez ajudantes Mais de dez ajudantes NPCs Quatro jogadores É muito bom Ele usa Evidentemente Ele usa recursos De outros jogos Mas ele Como sons E tudo mais Mas está tudo combinado Tem alguns fundos Também que você reconhece Alguns jogos Da Capcom Tipo da série Marvel vs Capcom Tudo mais Está tudo muito combinado Tudo de um jeito Muito bem feito E tem muito personagem É muito jogo Ele foi desenvolvido No Open Ball Se eu não muito me engano E vou deixar Tem um vídeo Tem uma jogatina Deve ser do canal Do cara Não sei Esse eu recomendo demais Joguinho do caralho O próximo É o Street Fighter 1 Também já tem No Fangame 1 É o número oito Tem E eu fiz também Um playthrough Fiz dois vídeos dele Um Não tem legenda Só em português Eu fiz o outro Lá sem Comentário Para os gringos Poderem conhecer também Porque os gringos Que não conhecem Do nosso canal Ele é um remake Do primeiro Street Fighter Criado pelo Valkyrie Project Foi criado Usando o Mugen E foi a primeira Terceira Versão lançada Em 2007 Só que ele não é Um remake Perfeito Ele pegou E expandiu O gameplay Ou seja Você tem Os gráficos Alguns Os sons Parece que as músicas Foram ripadas Algumas músicas Foram ripadas De uma outra versão Do Street Fighter original E assim É bem fiel Em gráfico E tudo Só que o gameplay Melhorou Muita gente reclama Do Street Fighter Original ter Os controles ruins Mas Tem um cara Que ele argumenta Que não Que é ruim Que o emulador Não consegue reproduzir De qualquer maneira O Street Fighter 1 Tem a jogabilidade Muito boa Detoda também É muito perfeito Muito pouco Bug nele Ele é totalmente Ele é bem equilibrado Tem alguns personagens Que são bem difíceis Igual tem um velho lá Um velho de roupa Roxa Que é filho da puta E o Ryu Dependendo do qual personagem Você joga contra ele Também ele é bem Safado Só que É assim Dá pra jogar de boa Sem ficar Com muito estresse O jogo também Bem perfeitinho Fechadinho Não vê Tem muito jogo em Mugen Que a gente vê Tem muito personagem Tem preconceito Mugen por causa disso Que o cara pega Um personagem Tipo sei lá Ripado do Super Mario E bota pra jogar Com o personagem Ripado sei lá Do Quake Aí fica aqueles dois Estilos diferentes Uma bagunça danada Um personagem dá um golpe Tira pouca energia O outro tira muito mais Não tem O estilo também Bota Mistura muita coisa junto Não fica parecendo um jogo Fica parecendo um jogo Porco mesmo Ou de brincadeira Igual muita gente faz De vídeo aí De Mugen no Youtube Pra chamar atenção Põe assim Fazendo esse tipo De misturas Agora vamos pro próximo Aqui Que é o Stargate Adventure Que é um Ele é um Adventure Evidentemente Bem ao estilo Dos jogos Desse gênero Do final Dos anos 80 E início dos anos 90 Ele me lembrou Bastante Um dos jogos Preferidos Da Game Room Que é o Indiana Jones In The Last Crusade Indiana Jones Também tem o The Dig Que lembra bastante E Stargate É baseado No seriado No SG-1 Stargate SG-1 Que por sua vez É baseado No filme Stargate Ele é Criado Pelo Ele foi criado Ele foi lançado Em 2005 Desenvolvido Pelo Sector 13 Ele também É outro jogo Que não parece Ele parece Um jogo oficial É lógico Que por ser retrô Em 2007 Já fica assim Não parece Um jogo oficial Mas se fosse lançado Tipo na década De 90 Eu seria Pensar que era um jogo Feito pelos próprios Ou licenciado Pelos próprios Criadores Que detinha Os direitos autorais Do SG-1 Na época Tem um vídeo No nosso canal Que ele tem a introdução Eu gostaria de ter tempo Pra poder jogar E gravar Mas Agora vamos pro próximo Aqui Que é o Mortal Kombat Project É um outro jogo Feito no Mugen Talvez Um dos Mais divertidos Que eu joguei Ele foi feito Pelo Ratomalo Barra AR Acredito que seja Argentino E ele assim Foi o primeiro jogo De Mugen Que eu peguei Que eu não achei Que era Que eu pensei Que eu era acostumado A pegar mais ou menos Os personagens E fazer as mesmas coisas Que tinha o mesmo nível De dificuldade E o cara mudava Fazendo Mudava Os sprites Trocava uns golpes Diferentes Ou fazia Uma adaptação Outra edição E voltava tudo junto De qualquer maneira Não Esse o cara Ele editou Quase tudo Que tem Que podia editar No mundo Tem no canal Tem no site Uma versão mais antiga Que ela tem Alguns bugs Como por exemplo O Shao Kahn No final Ele se recusa A cair Ele cai Ele levanta Ele levanta Até uma hora Ele cansar De fazer isso E morre Mas tirando isso Tem muita pouca coisa Aliás Tirando isso Eu não lembro de nada Que eu posso falar Que não é um jogo De qualidade profissional Ele tem O sangue É violência Dos jogos presentes Tem os fatalities Tem combo E uma coisa Muito interessante É que os personagens Se comportam Os lutadores Se comportam De uma maneira Bem distinta Uma do outro Eles não ficam Correndo pelo mapa Fazendo coisa aleatória Parece que O cara caprichou Na interesse artificial Se é que pode Chamar de interesse artificial De qualquer maneira Pra quem gosta De Mortal Kombat Ou jogo de luta 2D É um dos jogos Que eu recomendo Logo de cara Infelizmente Eu não consegui Puxar a versão mais nova Mas tem aí No site Acho que tem a 4.1 Pode baixar de graça E agora Mais um Jogo relacionado A Doom Que é o Sonic Robo Blast 2 Praticamente Ele é um jogo É um mod Doom Feito Na engine No Doom Legacy Que é um port Avançado Do Ele já tem Já é bastante modificado Ele Já Tipo assim É um Standalone Ele não precisa De você ter O Doom Nem o Doom Legacy Ele já vem Todo pronto Pra você jogar E ele está Em desenvolvimento Contínuo Desde 98 Pelo Sonic Team Junior Ele foca Em trazer o clima Dos jogos Dos classes Do Sonic Apresentando Gráficos Defeitos Sonor As músicas Jogabilidade Outros elementos Tipicos Destes O combinando Os combinando Em um belo Ambiente 3D Também tem dois vídeos No canal É muito Perfeito Perfeito Não gostei muito De jogar Me deu um pouco De dor de cabeça Talvez eu teria Que mudar Alguma configuração Aqui Pra melhorar E tal Mas é uma coisa Mais minha Tem a introdução Não é Outra coisa Que você pode falar Também não é Aquele Sonic Magrelão Que Meio esquisito Que eles começaram A lançar Depois É o Sonic Clássico Tem efeito Especial Efeito sonoro Gráfico É tudo Tipo assim Projetácio Também tem Nós estamos em 2018 Se eu não estou fazendo Conta errada Tem 20 anos 20 anos Que o jogo está Em desenvolvimento Agora vamos pro próximo Que esse é um jogo Em flash Então infelizmente Não vai dar Pra você jogar No seu dispositivo Móvel E não sei Quanto tempo Mais que a gente Vai poder Continuar jogando Em flash Mas Eu Tenho um programinha Que Converte Pra XZ Então na pior das hipóteses Você consegue Convertê-lo Enfim Ele se chama Mineblocks E é Assim Se você olhando Se você olhando Olha a tumba As fotos E pensa É mais um daqueles Joguinhos pra browser Caça-nickel Que o cara Clica Joga duas vezes Dá um dinheirinho Pro criador Pro site Sai fora Ele não é Ele adaptou O Minecraft Pra 2D De uma maneira Muito boa E muito divertida O próprio É lógico Não é 100% Fiel Não tem nem como ser Mas até as receitas Pro crafting São bem semelhantes Inclusive O jogo Fala pra você Olhar A wiki oficial Do Minecraft Pra você Saber lá Como é que você Vai fazer as paradas É um jogo Que ele tem Inclusive Parece que Pra ser um jogo Em flash É muito difícil Acontecer isso Poucos jogos Que eu lembro Que aconteceram isso Ele tem uma base De fãs grande Tem muito vídeo O cara Jogando Tem wikipedia Do próprio Mineblocks E Ele só tem um problema Que eu achei Então Como você está acostumado No jogo original Apertar o botão direito Pra realizar Algumas coisas O jogo vai bugar E o personagem Fica meio travado Então Você tem que apertar Shift Mais o botão esquerdo Do mouse Pra você Poder fazer Realizar Pra você poder Realizar a função Do Que o botão direito Faria Do minecraft Esse foi o único problema Que eu notei Eu comecei Eu estava Ajeitando a publicação Dele na game room Acabei que eu comecei A jogar E quase que se dá a vida Ele é bem É um jogo Que sim Realmente Não parece Parece nem jogo amador Parece uma versão Tipo Demonstração Que o cara fez Pra poder lançar Antes do jogo E agora Vamos pro próximo Que esse aqui Eu quis incluir Tanto por causa Do canal Que é Uma das A especialidade Uma das especialidades É Doom Mas ele não é um jogo Em si Ele é um mod É Embora Na versão Que tem lá No nosso site Eu não sei Quem fez Mas tem lá Um O que você diz Baixo pacote Tem um arquivo Em lote Que já Já joga de uma vez Você não precisa Te mexer Nem com GZ1 Nem com GZDL Nem com Diabo do Carreiro É o seguinte O Hunter's Moon Ele foi criado Ele é um brasileiro Também criou Pelo Xenion E ele basicamente Combina o gameplay Do Quake 3 Arena Com o Seel Sam E é uma versão Seria uma versão Mais abrangente Do roteiro Original Do Do FPS Do Quake 3 Ele é assim Em outras palavras Ele é Uma campanha Single player Que esse jogo Nunca tive Se você Vê o vídeo Que tem No nosso canal Do Hunter's Moon Você vai entender Por que Eu quis colocar Ele Nessa vista Realmente Ele nem parece Com o Doom Parece com o jogo Totalmente à parte Tem Evidentemente Tem muitos outros Mods de Doom Que são muito bons Muito divertidos Mas O Hunter's Moon Ele Talvez Exceto O Minecraft Doom Que na verdade Ele não foi terminado Já tem Acho que a última versão dele Foi em 2011 E como tem muita gente Que tem raiva de Minecraft Ficou hateando Talvez Não sei Estou chutando Estou inventando Talvez o cara Tenha desanimado De fazer por causa disso Mas como o jogo Não está completo Eu não coloquei Ele nessa lista Também Porque é um mod Também Não é um jogo Eu acho que O Hunter's Moon E esse Minecraft Doom São dois mods Que eu lembro Aqui de cara Que você olha E você pensa Assim Ah esse aqui É um outro jogo Não é Do Assim É muito Um capricho Tem tudo Tem arma Monstro Mapa Tem pacote Tem pacote Pra você fazer Mapa Tem O editor Editor Resource Um pacote Um recurso Pra editor Pra você poder Fazer seus próprios Mapas É Um capricho Extraordinário Vamos pro próximo Aqui Ah esse aqui Eu quis colocar Tava quase esquecendo Acho que é o último Da lista Não Não é o último Não é o último Falta mais um Dawn of Tiberian Age Ele é um fangame Também É um mod Do Tiberian Sun Command and Conquer Tiberian Sun Só que ele é Standalone Também Você não precisa De nada Você já baixa Ele já joga Qual que é a premissa dele Ele mistura As quatro facções Dos dois primeiros Command and Conquers Que é o Tiberian Dawn O Command and Conquer E o Red Alert Ou seja Você joga Com o Node GDI Soviéticos Ou os aliados E ele tem Mapas próprios Tem Multiplayer Tem uma porrada De coisa Tem um vídeo Que eu anunciei No notícias fácil Cineiro 28 E tem As minhas primeiras impressões E assim Os gráficos Foram usados Igualzinho Bastante fiel Mesmo Se você olhar de longe Você vai achar que É algum dos jogos Originais É lógico A resolução é maior Os mapas são bem maiores A interface Melhorou Substancialmente Embora eu ainda Acho que Não seja Não era do jeito Que eu gostaria Que fosse Tem cinemáticas Tem campanha A trilha sonora Mistura músicas antigas E Algumas que eu nunca vi Pode ser que Eu desconheça Mas é que eu tenho Os dois jogos Não sei se Às vezes Eu não estou lembrando Mudou um pouco As regras No modo avançado Mas você pode desabilitar Também não é nada Que tire o charme Do jogo Mas Sensacional Fiquei jogando horas Quando eu puxei ele Queria também Fazer uma partida completa Para deixar no canal Talvez acelere A velocidade do jogo Alguma coisa Desse tipo Ele traz Os jogos clássicos Esses dois clássicos De volta Combina os dois Moderniza Muitos aspectos Deles Sem perder O que fez O jogo Ser bom Então Eu tenho certeza Que assim Eu sou mais purista Que talvez nem jogue Também Porque é fácil falar Eu só jogo No final Mas o cara Não sabe nem configurar O trem Para rodar No boss box Ou onde quer que seja Se você colocar No monitor Hoje em dia Você vai ver Como que o gráfico Fica bem É ruim Fica muito quadriculado Se você diminuir A janela Fica melhor Mas Você tem que ficar Jogando de pertinho Para você poder enxergar Down of the Tiberium Age Corrige esse problema Deixar bem assim Na resolução Bem bacana Para os monitores Mais modernos Também não estou falando Também que Dispensa os originais Não estou falando Nada disso Estou falando que Trouxe o que era De bom Quase 100% Melhorou um tanto De outras coisas Que deveria melhorar E tem também Uma coisa Por exemplo Do Command & Conquer Que é um dos meus jogos Mais queridos De todos os tempos É que Se você jogar Um skirmish Contra o computador É tipo assim O computador Não faz quase nada Ele fica só Umas unidades Dele parada lá Eu acho que Nem lembro Se tem base Nem nada Bom Falei demais Eu tenho um carinho Muito grande Com esses dois jogos Nessa franquia Até mais ou menos Red Alert Eu gosto bastante Do Command & Conquer Agora vamos Para o último Da lista Para mim Esse é o campeão Eu não quis fazer um top Não gosto muito de top Uma lista mais Para divulgar Os fangames Gratuitos Para você se divertir Esse estaria em primeiro lugar Por uma série de razões Que eu estou falando aqui Do Streets of Rage Remake Ele é uma recriação Do Universities of Rage E um fangame Compatível com Windows Um desenvolvedor Chamava Bomber Games Disse que Levou 8 anos Para desenvolver O projeto Que teve a última versão Lançada em 2011 A versão 5.0 Teve alguns problemas Com a SEGA De direitos autorais As paraçadas Parece que Não sei se resolveram Mas parece que a SEGA Agora parou Com essa paraçada Esse Streets of Rage Remake Ele assim Parece bastante O Streets of Rage 2 E o 3 Mas ele também traz Elementos do primeiro Combina elementos dos 3 E o Streets of Rage Do Mega Drive Mas ele elevou O conceito original Muito para frente Muito além Ele tem sempre 3 fases Tem 19 personagens jogáveis Você vê que no primeiro O Streets of Rage É 3 Que era a Blaze O Axel E o Negão Lá que eu esqueci o nome Tem 64 inimigos Aí tem Aí começa As coisas assim Que eu achei mais fantásticas Tem editor de perfil Tem editor de cores Os editor de nomes Tem o Sword Maker Que eu acredito Que seja para você Fazer suas próprias Fases Tem cutscene Tem visualizador de perfil Comando Tem galeria de imagem Tem trapace Tem modos de jogo Tem boss brush Sobevivência Batalha Modo de evento Tem o que você joga Com o computador E tem mais um monte De opções personalizadas Você também É eu acho Que o primeiro jogo Que eu ouvi falar Que teve Isso foi o Renegade Em algumas fases Mas no final Mas o Speed of Rage Tem isso Mas o jogo inteiro Dependendo da sua escolha Você vai para um canto Diferente do jogo Eu vou deixar Ali Para decorar o vídeo Vai ter Algumas imagens Do canal 8 Cult Classic O cara O cara colocou aqui Só 2K Se não Se não no último Ele não colocou o K Porque se não Ia ficar aparecendo KKK E aí Ia ficar estranho A SEGA podia deixar De ser Pau no cu E contratar esses caras Para poder fazer mais um Três of Rage Original Original Oficial Aí para nós Bom Então é isso Eu vou ficando por aqui Deixa eu ver quanto tempo Tem esse vídeo Aqui Tem 28 minutos Já Talvez eu teve Diminuir Porque Algum Filho da puta Ficou ligando aqui E eu tive que parar Para poder Não ficar o telefone Tocando Mas eu acho que Eu falei bem Não vou precisar de cortar De agitar muito Esse vídeo Não E O que mais Eu ia falar A última consideração É que eu tentei variar Os estilos Mas não deu Eu estou muito Por fora de RPG Maker Mesmo Eu queria colocar Pelo menos Algum fangame Tem muitos projetos Bom Sendo feito Principalmente No RPG Maker MV Que saiu no Steam E tal Se você tem Alguns grupos Tem de RPG Maker No Facebook O pessoal está lançando Lança cada mapa Bonito pra caralho Só que não é fangame É jogo É original É independente Mas não é fangame Então Deu para colocar Eu queria gostar de colocar Porque é um dos assuntos Principais Da Game Room E é só isso mesmo E eu queria Deixar aí Para você Beleza Então Eu pedi o de sempre Você curte o vídeo Comentar Se você já conhece Alguns desses jogos Tem certeza Que a maioria Conhece Pelo menos Sei lá Pelo menos Algum jogo Tem certeza Que a maioria Que assistiu Esse vídeo Conhece Deixe a sua experiência Com ele Recomenda também Algum jogo Com fangame Nessa linha Algum fangame Com qualidade Oficial Em alguns casos Aqui eu citei Alguns que são até melhores Que os oficiais Manda aí Para os seus amigos Que gostam De jogos Baseados em outros Trabalhos E também É claro Não deixe de assinar O canal Para você E nos acompanhar Aí sempre Beleza Agradeço E também Todo mundo Que está Participando Do canal Chegamos De novo Falando de novo Com os 3 mil Inscritos E um abraço Do Fascinor